O piloto do avião usava um chinelo de dedo. Quando ele ligou o bimotor, tudo que eu ouvia era o barulho da hélice ganhando velocidade. Somente quando ele se preparou pra decolar é que eu me dei conta de tudo que tinha acontecido. Sobrevoando o mar, aquela água cristalina, me veio um filme na minha mente. Cada ligação, cada anão que eu recebi, tudo pra chegar nos 60 mil reais em receita que me permitiu tirar as férias do meu sonho. Hoje eu vou te mostrar como ter um funil de vendas que te permite prospectar e vender 60 mil reais em 10 dias, gastando no máximo mil reais com contatos 100% frios. Eu quero te contar a história por trás da minha viagem pra Maldivas e te explicar um conceito simples, mas que pode transformar o seu negócio. Eu estou falando do funil de vendas. Mas afinal, o que é um funil de vendas? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que ao ter um bom funil de vendas, isso vai te permitir vender mais com menos esforço. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai entender exatamente o que você precisa fazer ao longo do teu atendimento comercial pra conseguir converter mais clientes e trazer mais receita. Pra gente entender melhor o conceito de funil de vendas, vamos analisar um exemplo de uma loja física. Imagine o seguinte, você está precisando de um celular novo, só que como você não está muito por dentro de quais são as últimas novidades, você decide entrar numa loja de celulares. Chegando lá, de cara você já dispensa o vendedor dizendo que está apenas dando uma olhadinha e você começa a navegar e mexer nos modelos, tentando olhar o que cada um deles te chama a atenção. Depois de algum tempo, você volta pra sua casa e continua uma busca na internet, analisando e comparando os modelos que mais te chamaram a atenção. Pesquisando no YouTube, no próprio Google, você vê lá a câmera que mais te chamou atenção, a velocidade de processador, você desce um pouco mais no detalhe pra entender qual pode ser o melhor celular. Será que vale a pena comprar o último iPhone que acabou de ser lançado? Ou talvez você goste mais de Android, então você optou e talvez por Samsung? Depois de algum tempo pesquisando, concorda que você tem muito mais informação e você sabe qual que é o melhor modelo, qual que é o melhor custo-benefício e qual é o melhor lugar pra você comprar. E agora, mais satisfeito, você toma a decisão de voltar naquela primeira loja que você já tinha ido e chama novamente aquele vendedor que você dispensou. Dessa vez, você começa a conversar com ele perguntando se ele tem o modelo que você quer, quais são as opções de cores, se existe algum tipo de promoção ou desconto, qual que são os pacotes disponíveis pra tua operadora e, finalmente, quais são as opções de pagamento. Principalmente, se o vendedor te mostrar uma condição vantajosa, a chance de você tomar uma decisão e sair dessa loja com um novo celular é muito grande. Agora eu vou te explicar de uma maneira um pouco mais técnica. Um funil de vendas é um conjunto de etapas que representa a jornada do teu cliente. E essa jornada começa no momento que o teu cliente detecta um problema que ele tem e ela é concluída no momento que ele toma a decisão sobre qual que é a sua a melhor opção pra resolver aquele problema. No exemplo que eu dei na compra de celular, você percorreu exatamente essa jornada de compra do cliente, onde você começa com dúvidas muito superficiais, do tipo, quais são as opções de modelo, depois você desce pra perguntas mais específicas sobre qual é a capacidade da bateria, as opções de câmera, quais são os melhores modelos ou os modelos mais avançados, até que, finalmente, você quer apenas saber quais são as condições de pagamento e se existe algum tipo de desconto ou benefício pra você tomar uma decisão imediatamente. Assim como no meu exemplo, o funil de vendas costuma ser dividido em três camadas. Topo do funil, meio do funil e fundo do funil. Ele tem uma representação gráfica de um funil porque nem todo mundo que entra no topo do funil vai chegar até o final do funil concretizando a compra. Por exemplo, no exemplo da loja do celular, aquele vendedor, nem todo mundo que ele atende no final vai se tornar um cliente, o que significa que ao longo do funil ele vai perdendo potenciais compradores. Agora vamos analisar o funil pela minha perspectiva e até mesmo já abrindo a minha caixa preta e estou deixando claro o que você precisa fazer pra vender também R$60 mil em 10 dias. Bom, na primeira ponta é o topo do funil. Aqui a gente tem o que a gente chama de prospects ou potenciais compradores do meu produto ou do meu serviço. Nesse momento eu vou ter apenas alguns dados de contato, mas informações muito superficiais das pessoas que eu pretendo abordar. No meu caso, lá dentro do desafio Maldivos, o que eu usei foi o LinkedIn. Eu usei a versão paga do LinkedIn pra pesquisar quais empresas poderiam se interessar na compra do meu produto, que nesse caso era uma palestra. Nessa etapa do funil, em especial na minha prospecção dentro do Projeto Maldivos, eu tinha dois objetivos principais. O primeiro objetivo era chamar a atenção de potenciais compradores. E pra isso eu investi na minha presença nas redes sociais, na produção de conteúdo e sim, na prospecção desses clientes. Eu fiz uma listinha rápida das principais empresas que poderiam me contratar e comecei a abordar elas. Tanto via mensagem, quanto com ligação. Eu sei que nesse momento você pode estar falando, ah, você conseguiu pra Maldivos porque você é o Thiago Reis. Pois é, mas há quatro anos atrás ninguém me conhecia e eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn fazendo apenas texto, tá? Então sim, eu trabalhei na construção de uma autoridade e na construção de uma relevância. O que tornou mais fácil fechar quatro palestras de 15 mil. Mas de qualquer maneira eu preciso te falar, se você ainda não começou esse movimento, é algo que você precisa fazer agora. O meu segundo objetivo é converter essa atenção em leads. Em vendas B2B, lead é um potencial cliente que te forneceu dados de contato, em especial e-mail e telefone. Isso já permite com que você tanto registre essa informação, quanto comece um relacionamento com ele. O teu grande objetivo é nutrir ele e preparar pra um próximo passo. Uma estratégia importante que a gente aplica aqui na Growth Machine é oferecer materiais pra conseguir converter essas pessoas. Em especial, e-books, planilhas, templates e outras ferramentas que possam gerar valor pra esse potencial cliente, mas que em troca você tá pedindo os dados de contato. Depois que esse potencial cliente converteu em algum material seu ou respondeu uma pergunta, no meu caso, dentro de uma prospecção nas redes sociais, ele chegou na segunda etapa do funil, que é o que a gente chamou de meio de funil. Nesse momento, ele já tá um pouco mais preparado pra uma abordagem comercial. Provavelmente ele já sabe o que você oferece e já tem um pouco mais de consciência sobre o problema que ele tá tentando resolver. Durante a prospecção no Projeto Maldivas, eu em especial fui atrás de pessoas que trabalhavam no departamento de RH, de empresas que tinham grandes equipes de vendedores. Por que eu fiz isso? Porque esses caras tinham uma possibilidade maior de contratar uma palestra a mim. Como eu sou posicionado como uma referência de vendas, eu precisava achar departamentos de recursos humanos que teriam interesse em ter palestrantes de vendas falando com suas equipes. Então o que eu fiz? Eu fiz um filtro com o objetivo de achar justamente esses caras. Eu falei com líderes e pessoas responsáveis por vendas e por RH de grandes empresas dentro do nicho que eu atendia. Esses caras têm dois grandes problemas, motivar vendedores e fazer com que eles batam o meta. Isso é justamente o que eu tinha pra oferecer. Uma palestra que mostrava como cada vendedor poderia dobrar suas vendas. De cara, eu fiz um filtro que deu mais ou menos 93 pessoas que eu poderia prospectar. Dessas 93, eu lembro que eu tive uma resposta de mais ou menos umas 35. E as 35 eu comecei a avançar, fazendo reunião, explicando um pouco mais, compartilhando conteúdo e preparando essas pessoas pra minha última etapa do funil. Antes de eu ir pra uma reunião de vendas, eu tinha um próximo objetivo que era qualificar esses leads. Por que que acontece? Não adiantava eu falar com alguém que já tinha realizado a convenção de vendas ou alguém que não tivesse orçamento pra me contratar como palestrante. Então, parte da minha estratégia foi entender o tamanho da empresa, o número de vendedores e, principalmente, se a convenção de vendas ou se uma palestra era algo que estava nos planos futuros desse departamento de recursos humanos. Todos aqueles que eu percebi que estavam no momento de contratar uma palestra, eu encaminhei pro fundo do meu funil, no momento onde eu vou fazer uma reunião de diagnóstico, entendendo os principais problemas e mostrando como a minha palestra poderia resolver o problema de cada uma dessas pessoas. Eu lembro até hoje, eu levei 12 pessoas pra essa etapa. Eu fiz 12 reuniões com líderes de vendas e com pessoas que buscavam aumentar a produtividade da equipe comercial. Depois de conversar com cada um desses líderes e mapear muito bem quais eram as suas dores e as suas necessidades, eu decidi avançar com uma proposta em 8 oportunidades. Porque eu sabia que 50% desses outros iriam comprar a minha palestra. Eu confesso que já nos primeiros dois dias, eu já tinha fechado duas vendas. Isso me fez relaxar um pouco mais. Eu achei que, por conta dessas duas vendas, tudo seria muito fácil. Balela! Eu passei os próximos quatro dias sem fechar nenhuma venda. Bom, chegando próximo da sexta-feira, eu consegui fechar a minha terceira venda. E ali eu comecei a ficar nervoso, porque, afinal, eu só ia ter mais quatro dias pra conseguir bater a minha meta. Continuei trabalhando, correndo atrás de cada uma das oportunidades. Boa parte das empresas que eu mandei propósito já não estavam mais me respondendo. E no último dia, quando eu achei que eu não ia mais conseguir ir para Maldivas, eu recebi um e-mail às 8h35, dizendo, Thiago, a palestra está fechada. Confesso que naquele momento meu coração quase veio na minha boca. Eu falei, cara, não acredito. Eu consegui prospectar e vender 60 mil reais em 10 dias, gastando menos de mil reais. Dentro do meu funil, basicamente, eu só tive três ferramentas que eu utilizei. A primeira ferramenta foi o próprio LinkedIn, da versão paga do Sales Navigator. A segunda ferramenta foi o Snowvel.io, que eu usei ele pra descobrir os e-mails dos líderes de venda. E a terceira ferramenta foi o Pipedrive, onde eu controlei cada uma das oportunidades e sabia com quem eu já tinha falado, com quem eu não tinha falado, com quem eu já tinha proposta e com quem eu estava negociando. Agora entenda uma coisa. Depois que o contrato é assinado, não acabou, não. Você tem o pós-venda e até mesmo você tem o que a gente chama de upsell, que é você oferecer um novo produto pra quem já te comprou. Confesso que eu viajei o Brasil entregando cada uma dessas quatro palestras, mas a felicidade de entrar no avião e passar 10 dias em Maltivas foi incrível e hiper te aconselho. Agora, dois pontos de atenção que você tem que pensar se você quer montar o teu funil. Primeiro ponto, só faz sentido você montar se você entender claramente pra quem você trabalha, qual é o teu nicho e que oferta você vai fazer. Agora vamos falar de como você monta o seu funil também. O que é muito importante você entender? Primeiro de tudo, quem que você atende? Quem que você quer colocar lá no topo? Não adianta você criar um funil e trazer pessoas aleatórias. A chance de isso funcionar é muito pequena. Então, define claramente qual que é o teu nicho e pra quem você vem. Segunda etapa muito importante, onde esse cara se encontra e de que maneira você vai trabalhar pra atrair a atenção dele. Em seguida, você tem que entender como você qualifica e quais são as perguntas importantes pra transformar um curioso em um potencial cliente dentro do seu funil. Logo em seguida, entenda que tudo aquilo que você repete, você ganha mais eficiência. Eu só consegui chegar nesse resultado porque eu automatizei muitas tarefas. Entre elas, a minha prospecção. E aí eu usei um plugin chamado Dursu, que automatiza atividades dentro do LinkedIn. Segundo, eu sabia exatamente quais eram as dores e necessidades desse plugin. Eu não mandava mensagem falando sobre o que eu fazia. Eu mandava mensagem falando sobre o problema que aquela pessoa estava passando e como eu poderia ajudar ela a resolver. Terceiro, eu consegui ter um controle claro de cada uma das atividades e onde está cada oportunidade dentro do meu funil. Pra isso, um bom CRM vai te ajudar tanto a organizar as etapas do teu processo, quanto você conseguir acompanhar as diferentes oportunidades, onde estão cada uma delas e o que você precisa fazer pra ela avançar. Ó, agora que você aprendeu como prospectar e vender, 60 mil reais em 10 dias, importante, deixa a sua curtida se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal se você não quer perder nenhum conteúdo como esse e marca do sininho pra não ser notificado que assim eu te aviso. Agora é o seguinte, 60 mil reais na conta, onde que você ia tirar a frente? Comenta aqui embaixo e conta qual seria o seu destino. Último hack, algo que combina muito com o funilho de vendas é o uso de gatilhos mentais. E aqui nesse vídeo eu te conto tudo que eu uso pra aumentar ainda mais a minha conversão. Vai lá que eu tô te esperando agora.